Oi, migues! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, ou eu vou mostrar para vocês como eu faço meu feijão, tá bom? Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um quilo de feijão, pode ser qualquer marca, eu prefiro essa aqui, que caldo, que está mais em conta agora também. Eu vou tirar metade do saque, eu vou colocar a metade do saque, se for família grande, coloca o saque inteiro, que vai dar um quilo, mas se for família pequena ou duas pessoas, você coloca a metade. Coloquei a metade do feijão aqui, vou lavar, depois que eu lavar, tem uns que já são pré-selecionados, ou seja, você não precisa ficar catando o feijão. Que é no caso que eu faço aqui, eu não preciso ficar catando o feijão, entendeu? Eu só lavo ele, bem lavado. Depois que eu lavar ele, eu vou pegar, vou pegar essa panela aqui, se eu não me engano aqui são 5 litros aqui dentro, eu vou encher até de água essa altura aqui, ó. Foi assim que o mamãe ensinou, o primeiro negocinho de alumínio embaixo, vou encher então assim, ó, vou usar metade e vou encher de água. Depois que eu encher de água, até essa parte aqui, eu vou ligar o forno, o forno é mole, gente? Eu vou ligar o fogão, vou ligar o fogão, vou ligar aqui, ó, o fogão, vocês vão ver. Vou ligar aqui o fogão, o botão do meio, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó. Vou ligar aqui, no meio. Vou colocar umas folhinhas de louro, pra quem gosta de louro pode colocar umas folhinhas, vou pegar aqui. E ó, as folhinhas de louro, folhinhas de louro, vou lavar as folhinhas, as folhinhas ficam na minha geladeira também. Olha, vou pegar as folhinhas de louro e vou colocar aqui dentro. Depois que eu coloquei ali dentro, eu tenho o toicinho fumeiro, que eu comprei lá no mercado. Eu posso colocar agora, eu posso colocar depois. Se eu coloco agora, vai desfazer ele todinho. Então, eu prefiro cozinhar primeiro o feijão pra depois colocar. Tá? Então, o que que vai acontecer? Agora vai ficar... Depois que levantar a fervura, eu vou tampar, eu vou esperar levantar a fervura, eu vou tampar. Só pra vocês entenderem uma coisa, tá? Quando vocês forem usar a panela de expressão, pra qualquer coisa que vocês virem fazer, vocês prestem atenção. Vocês vão jogar água aqui, eu vou mostrar aqui bem de perto pra vocês, ó, gente. Você vai jogar água assim, ó. E vai ver se a água vai cair aqui, desses quatro buraquinhos, ó. Tá caindo. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui, ó. Tá caindo a água. Por quê? Se não cair água, gente, é porque isso aqui tá entupido. Aí você pode pegar um garfozinho. Eu vou... Deixa eu afastar a câmera aqui de novo. Desculpa. Vou pegar o garfozinho aqui. E aí eu uso um garfo desse. E aí eu vou, ó. E faço assim, pra tirar tudo que tiver. Tiro aqui também. Tiro aqui, ó. Estampo tudo. Se não tiver... Se tiver caindo água, eu não preciso. Eu posso estampar aqui pra limpar. Aí fala assim, ó. Aí cai tudo, ó. Cai água toda. Cai água toda aqui pelo esse buraquinho. Quer dizer que já tá limpo. E aqui também. Sempre é bom tá limpando. Por quê? Eu fui uma pessoa que já perdi uma panela de pressão e quase a vida por causa disso. Entendeu? Então assim, hoje eu tomo mais cuidado com a panela de pressão. Que não é brincadeira, gente. E eu tenho a minha... Borracha... É, pera aí. Vou falar disso aqui. Borracha de panela de pressão. Vou colocar aqui. Ó. Vedei com segurança. Coloquei a panela assim. Vou virar de novo a câmera para cá. Vou deixar assim, ó. Não vou tampar agora não. Vou esperar levantar a fervura. Depois eu vou tampar. A gente já volta, tá? Então, migues. Agora, depois de 15 minutos, praticamente, 10 a 15 minutos, ferveu a panela. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai tampar. Aí, ó. Tá ferveu. A gente vai tampar. Ó. Vamos vedar aqui. Fechar bem. Saber que tá tudo fechadinho. Pra não vazar água em volta. Ó. Aí, depois que a gente viu que já tá fazendo, ó. Um barulhinho aqui. Aí a gente tampa. Assim que eu faço. Eu vou esperar. É. Depois de 30 a 35 minutos, a gente vai desligar essa panela aqui. A gente vai abrir pra poder ver se já tá cozido o feijão. Então, dependendo do feijão, em média, 35 minutos a 45 minutos um feijão fica pronto. Mesmo na panela de pressão que é mais forte. Então, até, vamos ver daqui a uns 35 minutos. Eu vou, depois vou colocar aí quantos minutos que foi, que ficou pronto a partir de agora, tá? Então, amiga, se passou 45 minutos, 42 minutos, 45 minutos que eu coloquei aqui o feijão. Então, agora eu vou desligar aqui o fogo e vou esperar passar a... baixar a pressão, né? Eu vou esperar naturalmente. Eu desliguei aqui e vou esperar abafar. Quando parar, eu vou abrir a tampa e vou ver se o feijão tá cozido. E aí eu vou temperar. Eu tempero com o quê? Eu uso alho. Aqui, ó. Vou usar cinco cabeças de alho, um pouquinho grande. Comprei sazon de alho também. Vou despejar aqui dentro. Vou socar. Vou colocar uma quantidade de sal. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, agora eu vou socar aqui o alho. As cinco cabeças de alho. Cinco dentes, né? Então, migas, eu já bati com o soltador aqui, os cinco cabeças de alho. Mas cinco dentes de alho. Vou colocar aqui agora. Esse aqui é só. Mas não tem óbvio. 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 Já temperei aqui o feijão. Já temperei. Coloquei um pouco de feijão que estava aqui no tempero, que estava misturado E agora eu vou juntar com esse feijão aqui que está cru E aí depois eu vou colocar o toicinho, tá gente? Vou colocar o bacon E aí Música Então migues, eu já deixei Depois que eu coloquei o beco aqui dentro Eu deixei 15 minutos Fervendo aqui o feijão Aí eu já tirei a pressão Agora eu só estou tirando só um pouquinho da pressão Vocês vão ver agora como é que está o feijão, tá? Música Migues, eu estou acelerando Porque eu só tenho 1 minuto e 47 segundos Para poder terminar de fazer o vídeo Eu queria mostrar para vocês como é que ficou, tá? Aqui ó, o bacon está quase molinho Ó, quase molinho Feijão, ó Peraí que eu vou colocar no prato Então migues, o feijão ficou assim Olha, vocês tem como vocês verem? Gente Uma delícia Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um like aí Compartilha E o feijão ficou divino, tá gente? Vai falar, Raquel? Pessoal do grupo O que você vai falar? Manda um tchau, um beijo Olha, a gente só tem 27 segundos Galera, dá o seu like Dá o seu comentário E também deixa aí, ó Se inscreve nesses dois canais Raquel Menos Games e Raquel Menos Games 2 Beijo, migues Tchau, galera Fui! Tchau, tchau